Assassinatos agora na região nordeste, a cidade de Serra dos Aimorés, no Vale do Mucuri. Nesse fim de semana foi marcada por dois homicídios em duas horas. A polícia suspeita que os crimes tenham sido motivados por disputa entre gangues do tráfico de drogas. Eu converso novamente com o repórter Fantoni Peço. Fantoni, que história é essa? O Vale do Mucuri violenta esse fim de semana em Serra dos Aimorés. Muito bem, Saulo. O primeiro homicídio aconteceu na rua Alto Bonito, na cidade de Serra dos Aimorés. O Jean Alves da Silva, de 25 anos, ele foi assassinado a tiros. Segundo informações, ele foi cercado por algumas pessoas e após uma conversa rápida, ele recebeu rajadas de tiros. Essa é a descrição do que aconteceu, porque no local a perícia encontrou nada mais, nada menos do que 72 cápsulas calibre 9 milímetros. Saulo, eu vou repetir. 72 cápsulas 9 milímetros e, segundo informações, o corpo da vítima tinha aproximadamente 65, 65 perfurações por disparos de arma de fogo. Uma situação inédita esse ano dos crimes de homicídio, essa quantidade de tiros. Possivelmente, a pessoa que efetuou esses disparos estava utilizando uma arma automática com um tipo de dispositivo que permite um grande número de cartuchos. Nós já mostramos esse tipo de dispositivos aqui, semana passada nós mostramos, foi apreendido na cidade de próximo a governador Valadares. E aí, em seguida, as pessoas fugiram, a polícia militar foi acionada e começou os levantamentos a respeito desse homicídio. Ninguém foi preso, a possibilidade, a motivação desse crime também não foi informada e a polícia continua nas buscas. Diz, então, Saulo, vamos colocar o Coriol para cantar. Diz que denuncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajuda a identificar quem e por que tiraram a vida desse cidadão, o Jean Alves da Silva, de 25 anos, Saulo. É, situação terrível, terrível, né, Fantoni? E o outro homicídio? Tem informação desse outro? Foram dois, né? Aqui está o detalhe, Saulo. A polícia militar ainda estava fazendo buscas do primeiro homicídio, quando duas horas depois aconteceu o segundo. A vítima, o Vantuiu Souza Santos, de 25 anos, foi alvejada com 15 disparos de arma de fogo. E aí vários calibres foram utilizados, então pode ser aí uma situação de mais de uma pessoa que estava no local. E veja, Saulo, a polícia estava tão empenhada no intuito de localizar os autores suspeitos do primeiro homicídio, que conseguiram até perseguir um automóvel com três pessoas que praticaram esse automóvel. Os militares chegaram a visualizar no momento em que os suspeitos pararam o carro de Porprata próximo ao Vantui e efetuaram os disparos de arma de fogo. E aí, na perseguição, os marginais conseguiram escapar da perseguição porque abandonaram o veículo, um veículo que havia sido furtado momentos antes e conseguiram fugir por um matagal. A polícia não conseguiu prender esses suspeitos. Mas aí, com o cruzamento de informações, uma das possibilidades é de que pessoas ligadas ao tráfico de drogas tenham tirado a vida dessas pessoas, dessas duas pessoas de 25 anos. Há possibilidade até também de que sejam as mesmas pessoas envolvidas nos dois crimes. Todas essas possibilidades já estarão agora sobre a investigação da Delegacia de Homicídios da cidade de Nanuque para verificar o que aconteceu e, novamente, a cidade de Serra dos Amorés, pacata cidade de Serra dos Amorés, população abalada com dois homicídios em menos de duas horas. Saulo. Ok, Fontuane.